E uma nova explosão de agência bancária foi registrada nessa madrugada aqui no sul de Minas. O alvo dessa vez foi o Banco do Brasil em Coqueiral, a cerca de 190 quilômetros de Guaxupé. No meio da noite, seis bandidos fortemente armados chegaram à região central da cidade em uma caminhonete. Antes de se dirigirem à agência, eles alvejaram uma viatura da polícia militar que estava parada em frente ao batalhão na Praça São Pedro, onde também fica o banco. Em uma ação rápida, eles instalaram os explosivos e os acionaram. A agência ficou completamente destruída. Houve troca de tiros com os policiais, mas, no entanto, os bandidos conseguiram fugir por uma estrada que fica em direção à Santana da Vargem e a Nepomuceno. Ninguém se feriu e a PM segue fazendo buscas em toda a região a fim de prender os envolvidos nesta ação.